Com as águas do córrego João Pinto voltando ao leito normal, moradores e comerciantes começaram a contabilizar os prejuízos causados pela tromba d'água na cidade de Conselheiro Pena. Quem vai atualizar a situação pra gente agora é a Alessandra Garcia. Ô Alessandra, superados aí, né, esses traumas aí, tem a questão psicológica, emocional, mas, claro, tem que avaliar também o prejuízo e regaçar as mangas e partir pra cima pra trabalhar, né Alessandra? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É exatamente, Nico, arregaçar as mangas e trabalhar e isso é o que todos ali naquela região, né, na cidade especificamente, estão fazendo. Tanto os moradores quanto as instituições, né, prefeitura, comércio, empresas, enfim, todo mundo ali se unindo pra poder tentar minorar o máximo possível de todos os estragos causados por essa tragédia, né, por essa chuva que aconteceu aí na cabeceira do rio. E que transbordou e alagou tudo. De acordo com as informações que nós temos, Nico, nesse momento, né, os comerciantes, né, principalmente os comerciantes, moradores ali atingidos, eles buscam contabilizar todos esses estragos, tirando ali de dentro de casa imóveis, aliás, móveis, eletrodomésticos, todos os materiais que foram perdidos, contabilizando o que ainda se tem, o que dá pra aproveitar. A prefeitura também fazendo a limpeza das ruas com o caminhão pipa, caminhão esse doado, né, mandado ali água por empresas, por instituições, já que o fornecimento de água, o abastecimento estava comprometido. A prefeita da cidade, a tia Nádia do Podemos, ela afirmou que o fornecimento de água, que feito pelo SAI, já foi restabelecido, o que tem permitido aí, né, os comerciantes, as pessoas atingidas, a conseguir limpar as casas, a limpar ali os locais que foram atingidos. Na zona rural, conforme as informações, duas pontes foram danificadas e a prefeitura afirmou que já se prepara para fazer os reparos. Inclusive, a prefeita conversou conosco e a gente ouve o que ela diz agora, Aní. Lamentamos as perdas, estamos trabalhando para que tudo se restabeleça e volte ao normal. Logo pela manhã, nós já decretamos estado de emergência, tivemos uma reunião online com o Coronel Alexandre Lucas, deputado federal em Gurtimo, já providenciando recursos e formas de recompensar toda essa tragédia e de reconstruir a nossa cidade, tá bom? Lembro a vocês que também tem um pai comerciante, também tem uma irmã que é diretora de escola e que perdeu tudo, uma irmã que é dentista que também teve o seu consultório danificado. Todos sofremos, a sua família sofreu, a minha família sofreu, a família de Walter sofreu, a família do tenente sério sofreu. Eu quero dizer que estamos todos no mesmo barco. Enquanto alguns acreditam, nós trabalhamos. Ouvimos aí então a prefeita da cidade, a tia Nádia do Podemos, falando a respeito dessa situação. De acordo com alguns institutos meteorológicos, né, essa chuva que caiu lá na cidade, na verdade, na cabeceira, conforme eu já disse, né, que encheu ali o rio e provocou essa situação toda, ela se pareceu muito, né, foi muito semelhante ao que aconteceu em 2013, quando a cidade passou por uma situação muito, muito semelhante, muito igual, muito desastre ali, causado por alagamento. E a previsão de chuva, de acordo com o clima a tempo para hoje, lá em Conselheiro Pena, é de 45 milímetros e a chance de chuvas é de 90%. Ainda tem algumas instituições, cidades vizinhas que estão fazendo campanhas para arrecadar alimentos, arrecadar donativos, roupas para as pessoas. Então, o pessoal que também puder ajudar, puder enviar algum material, né, para o pessoal que perdeu seus pertences, suas roupas, seus móveis, seus, né, seus materiais de modo geral, alimentos, enfim. Toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Nico, eu volto com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação, claro, toda ajuda é bem-vinda, né, é a solidariedade que vai ajudar nesse instante de tamanha dificuldade, né. Obrigado por sua informação. Ainda sobre essa fala aí da prefeita, né, a prefeita diz, enquanto uns criticam, a gente trabalha, né. É o curioso, né, será que ainda existem pessoas que criticam num tempo de tragédia assim? É aproveitada a situação demais, né, em ano eleitoral, inclusive, né, 2024, ano eleitoral. Ano eleitoral aparece cada figura, né, acho que precisa mais empatia, né, gente. Essa história de quanto pior, melhor, para a oposição, seja lá qual partido for, isso tem que acabar, né. Ah, a gente tem que evoluir um pouquinho mais, discutir política e a cidadania em alto nível, né. Eu sonho com isso, eu sonho.